A partir de agora a disputa do feminino, aí vem ela Carolina e Silva que representam o Pernambuco e Arnota e Rio Grandense Começa a partir de agora Deixa abraçar aí a galera da pousada Verde Mar Nas margens da praia de Manaíra Alô Dona Gil, vai lá e vai ela Carolina e vai lá, fez a volta e controleu Bota a pressão, Carolina e começou a disputa final Vai garota! Eu vou aí Carolina e Silva que vai descendo ao trezor Vai partiu, trabalha a 70, vem Lucimara Carolina e Silva que vai lá, trabalha, fez a volta e controlou a 70 É disputa final que acontece aqui no Parque Bem Mais Vai montando Rob, vai ela, levou e dá carga Zero São três garotas que buscam o título aqui de campeão São três que buscam o título aqui de campeão Autorizou, aí vai partiu, lá vai ela Vai Lucimara, só vai de outra mané, fez a volta, Boquerão Representa a pousada Aventura Lucimara vai, garota, levou e dá carga Alô Dona Gil, vai lá Zero Vai voltar em outra chance, se quiser ir por dentro pode vir, viu Neguim Aí vem ela, se apresenta agora, vem Lucimara Sampaio Autorizou, Lucimara e a pousada Aventura Boi partiu lá, vai Boi, tá para Neguim, Maria Rita Boi vai na contramão, Boi partiu lá Aí a Lucimara que vai lá, Boi partiu, vai Neguim, vem Daiane Vem João Filho Timote Vai Lucimara, eu sou mais você, amarra Lucimara Vai daí, Sarta no Loro, acredita a garota Oi Boi Ô mulher de gado Vem montando a Zane Rojo, vem Daiane que vem aí, se apresenta Dessegente a Canatal, prepara a Caroline Caroline que a movimenta e vem Aí a dupla cá, o trezor, boa empatia, o trabalho da Aene Costa Essa é a atual campeã Ela veste a camisa, é 0-1, que vai lá Aí a 5, 6, 4, 5, 1, 6, 4, a Daiane Aí ao Rio Grande do Norte, vai ela, leva e dá cá Zero Atenção Cinco duplas se apresentaram, duas fizeram valer Tem um boi de TV Quem perdeu, já não volta, ok Magal? Ok Simara Sampaio, boi de TV, valeu Beleza, então dessa forma já ficam as três aí E as três voltaram agora para buscar o título Lucimara com duas chances A Caroline Ela vem para abrir a rodada, começa mais uma rodada Disputa final pelo título de campeão da categoria feminina Aí legal, o trezor, boa empatia, o trabalho, valeu, vai a 13 Caroline vai descendo, e a 13 faz a volta, esse capulho, a calda do boi Vai, ela faz a volta, agora acredita, valeu, Caroline Aí para a faixa, levou e não deu? Zero Vale agora o título de campeão, vem ela Aí a 31, 58 Vem a Lucimara, que vem aí, se apresenta, legal, trezor Vai montando, está ali, Fran Boi batia, o trabalho, vai ela, valeu, e vai a 31, 58 Aí a Lucimara, que vai lá, faz a volta, a calda do boi Boquerão, é a Paraíba Vai, ela acredita, leva lá Zero Representa do Boquerão, Paraíba Se apresenta, vem ela, o parque para agora Ela sabe que tem que botar o boi para ser campeão Ao trezor, boa empatia, o trabalho, Lucimara Vai na calda do boi, 41, 17 Vai ela, representa a Paraíba Aí a Lucimara, se apresenta, vai para ser a campeã Vai no boi, Lucimara Levou e não deu? Zero Vai voltar as duas, mais uma vez Mais uma rodada Aí mais uma rodada, quer volta agora Essas duas, quer volta, Caroline Com uma chance, Lucimara com duas chances Ela volta, Robi, Raio 10 Autorizou a Caroline Boi bateu, trabalha, está veloz Vai Caroline, recebe a calda do boi Que afasta, a volta, vai ela Escapuliu a calda do boi de novo Febe, Boi bateu, foi embora Zero Aí a Lucimara, que é o trezor Lucimara, o boi bateu, trabalha Vai ela Ela vai descer, acredita Vai na calda do boi Vai 41, 17 Vai Lucimara, se apresenta E o boi de novo é aposado Aventura Vai lá, acredita Faz a volta, vai do boi Desce, leva pra cá Zero Aí a dupla que vem agora Troquei cá para o fim Vem a Lucimara, se apresenta Aqui ao trezor Ao trezor, Lucimara O boi bateu, trabalha Vai do boi Esse boi para dar o título E os 50 pontos no primeiro lugar Aí a Lucimara se apalha Paraibana de Boqueirão Vai lá, acredita Leve pra cá Eu vou aí Vou recebendo aí a Lucimara Grande campeã Aqui é de Boqueirão, Paraíba Recebeu o troféu aí da mão Do grande Chico pegado Esse cara fenomenal Que sempre está de frente Aqui ao parque bem mais Lucimara, estamos recebendo você Com muita alegria Você que se torna grande campeão Nesse ano 2023 Larga na frente aí Com 50 pontos O Albano está aí Vai entregar o microfone a você Gostaríamos de saber Como você se sente nesse momento E para quem você oferece Esse título de campeão Aqui no parque bem mais Bom dia a todos Obrigada, eu já desvolto pela palavra Primeiramente quero agradecer a Deus A Nossa Senhora da Aparecida Por tudo, por tudo Que eu vim numa fase aí Aí Deus me abençoou Esse final de ano E graças a Deus Me deu certo Nas ruas vagas Agradecer ao doutor Felipe César Por me emprestar o cavalo O fenômeno O estilo estilo Eu disse Doutor, o senhor me empresta O seu cavalo Para me correr no bem mais Porque eu estou sem cavalo O meu cavalo está machucado E ele não me deu Palavra não Ele disse Está na sua mão, Lucimara Cuide dele Que ele está com você Agradecer também Ao grupo L.E. A Daiane Que me emprestou a frente José Borges Luiz Felipe E Heriberto A todos A todos O momento é de gratidão Agradecer a Neguinho Por tudo Na base do grito Nós vai derrubando os bois A galera ali em cima Diz Só tem calma Besteira Tem calma Que ela vai voltar agora E graças a Deus Deu certo Tem que ser na pressão Parabenizar a Carilinda Pela vaqueira que ela é A minha família Meu pai Minha mãe Minhas irmãs Meu sobrinho Meu irmão Que está em casa assistindo Sempre me dando força Vai dar certo Vai dar certo E graças a Deus Deu Agradecer a todos Que estão na arquibancada Cuscuz Tiago A toda a galera Que estava torcendo por mim E eu quero falar Uma coisa que Alex Silva me falou Bota furando Que é para fechar o ano Com chave de ouro E está aí Alex Graças a Deus Deu certo Com as duas vagas Agradecer ao Alexista Que sempre está comigo Aonde me passa Fala E você é de boa E tudo O momento é de gratidão Parabenizar o Parque B Mais pela boiada Boiada excelente E é a segunda vez Que eu vou ganhando aqui Então é bicampeã Graças a Deus Graças a Deus Só tem gratidão a Deus É a Nossa Senhora da Aparecida Obrigada a todos Queria que vocês aplaudissem A grande campeã Ela é uma grande vencedora A Lucimara Mas gostaríamos de ouvir Também a palavrinha do Esteiro Às vezes ele fica agoniado Mas a vontade de vencer Supera tudo Neguinho Você é um cara diferenciado Tem a minha admiração Queria lhe parabenizar E gostaria que você Falasse como você se sente Nesse momento E está do lado dela Ela que Falava para mim Lá no Boinelor Que quando corre com você Ela se sente mais confiante Mesmo com os gritos Mas sabe que a vontade É de vencer Então assim Uma vitória como essa Para selar o final do ano Ela se torna bicampeã aqui Como é que você sente? Está do lado dela E está participando Desse momento Na vida da Lucimara Bom dia a todos Obrigado Oswaldo A gente A toda a equipe A toda a equipe da gente Obrigado Beleza Parabéns